Aí pessoal, onde tudo começou, ó Sem casa nenhuma Deixa eu comprar um terreno aqui Na saída de Iaçu Tá saindo aqui pra gente Cerca ele Lá tá a construção de um colégio, pessoal Um colégio municipal Minha moto Sem casa nenhuma Vamos ver quantos anos Quantos anos vai bater pra Isso aqui tá tudo cheio de casa Certo? Até algumas casinhas Ali é o último bairro da Boiadeira Algumas casinhas ali Já construindo A construção no colégio Vou assentado aí, ó Logo na chegada de Iaçu Tá vendo? Valeu Em breve tem mais vídeo Valeu Tchau Tchau